Hoje a gente está falando aqui sobre a questão do idoso no Brasil Eu queria saber a sua opinião, manda aí sua opinião pelo nosso WhatsApp Eu queria saber como é que você vê essa fase da vida das pessoas Se você já é um idoso, como é que você tem visto, como é que você percebe o Brasil atento aos idosos Qual seria a sua sugestão, por exemplo, para que o idoso possa ter uma melhor qualidade de vida E em relação aos jovens, como é que é a visão dos jovens focando os idosos Queria saber a sua opinião, manda aí 980792961 com DDD21 É o nosso WhatsApp, tem sido muito bacana receber as suas mensagens Poder interagir de uma forma mais próxima e a gente está aqui dando insumos para você Mas eu quero ouvir você também E aí, querido, como é que é você que tem aí estudado, se dedicado a essa questão da gerontologia Mais voltada exatamente para essa fase Quando é que a gente tem que começar a se preocupar com a fase da velhice? Na verdade, a gente tem que começar a se preocupar desde sempre Na idade mais jovem, na criança, na adolescente, por exemplo O ideal é que o professor de educação física do colégio e da escola possa incultir na mentalidade dessas pessoas Que a atividade esportiva que ali está sendo desempenhada Ele tem um aspecto que pode também contribuir para a sua saúde e qualidade de vida Não apenas naquele momento, mas no seu futuro Então, acredito que o professor do colégio tem essa atribuição também Então, desde sempre, a pessoa tem que ter esse conceito de atividade física, saúde, qualidade de vida Bons hábitos alimentares Não fumar, não beber Interagir para participar de atividades sociais Então, eu acho que na idade bem jovem, a criança já deve começar a se preocupar No caso dos professores, nesse aspecto Porém, um assunto muito importante também da gente conseguir trazer para os telespectadores Seria, não existe idade para a pessoa buscar uma atividade física, por exemplo Eu trabalho com reabilitação cardíaca Muitos pacientes acima de 70 anos, 80 anos de idade Que estão iniciando a atividade após ter sofrido um farro Então, é impressionante como muda em 2, 3 meses A melhora é absurda Às vezes a pessoa pensa assim, já estou velho, estou cansado, o que eu vou fazer lá? Já passou o tempo Já se entrega Então, isso é muito negativo Não somente para a pessoa, como para os seus familiares Que veem aquele idoso, aquela pessoa que precisa de uma assistência Mas ela mesma acaba não buscando uma ajuda Então, o incentivo que eu deixo seria exatamente isso Não há idade para se buscar melhorar essa qualidade de vida E o exercício físico, até mesmo após 80 anos de idade Para quem nunca fez, surte efeitos positivos em curto prazo Então, 3, 4 meses de haver benefícios visíveis Quem tem esse cuidado mais, o homem ou a mulher? Ainda cabe esse tipo de pergunta? Ainda sim Ainda sim Isso, na verdade, depende muito da região Depende muito da localidade que a gente vai abordar esse assunto Mas o que a gente vê é que a mulher tem uma expectativa de vida maior do que o do homem Independente se faça exercício ou não Nesse ponto, como o homem acaba desenvolvendo doenças crônicas Mais precocemente que as mulheres Por isso que ele morre mais cedo também Ele acaba buscando de uma maneira, uma forma de tratamento A atividade física Então, é mais comum você ver idosos, homens Buscando esse tipo de atividade O senhor estava falando, doutor Jevael, na questão da vaidade Eu não sei por que eu não consigo vencer essa barreira De te chamar de doutor Jevael O senhor, está vendo? Para o André, eu falo de André Que coisa, não é? É o terno, é o terno que liga Deve ser Mas, falando dessa questão da vaidade, né? Às vezes a vaidade O idoso que é mais vaidoso, papapá Tem uma crítica da família Tem um olhar, às vezes, até de impedimento Como é que tem sido? Como é que vocês veem essa questão, né? E a importância de De uma pessoa idosa Se manter vaidosa Querendo ficar bem É, eu acho muito importante Que a pessoa, em qualquer idade Ela se valorize e encontre beleza nela mesma Porque cada faixa de idade Tem uma característica própria Tem a sua própria beleza Então é muito comum, às vezes, a pessoa se sentir velha E se sentir feia por ser velha Porque, infelizmente, o mercado de consumo é jovem, né? Valoriza os homens jovens As mulheres jovens, etc Como se não houvesse beleza Numa mulher com 50 Ou com 60 Ou com 80 Porque a beleza, ela não envelhece Ela muda a feição Então você tem que ter o olhar pra ver Mas você também tem que se ver É claro Eu percebo, por exemplo Eu capricho no meu cabelo branco Eu tenho cabelo branco há muitos anos Desde 25 anos Eu tenho cabelo completamente branco E uma das coisas que acontece Parece que o cabelo branco Ele pega muito pó Muita partícula Muita fumaça Então ele fica amarelado E fica feio Então você usar um cabelo branco Bem cuidado Bem tratado Ele chama Branco ou branco? Não é amarelo É branco Chama muita atenção E eu ainda faço um corte aqui Meio moderno e tal E as pessoas falam isso Na rua, às vezes Puxa, que corte diferente Que você usa, moderno Isso representa quem você é Como você se vê Agora, infelizmente Às vezes as mulheres Às vezes são São muito criticadas internamente Pela família Quando elas se produzem E demonstram a sua vaidade Até porque As mulheres ficam viúvas Em maior quantidade do que os homens E há um grande temor Com relação À sensualidade Também do idoso Que as pessoas Fiquem seduzidas Pela própria sensualidade E acabem fazendo besteira Isso é muito incomum Acontecer Porque a experiência Nos leva sempre A ter um certo sentido Em certo sentido De proteção E para o homem Principalmente Principalmente O avanço Das substâncias Que vencem Aspectos De impotência Como Viagra E outros tantos Cialis E etc O advento Desses remédios Possibilitou A extensão De uma vida sexual Ativa E prazerosa Para os homens Até 90 anos Verdade O que antigamente Não existia Um homem com 50 Com 60 anos Tinha interrompido Sua atividade sexual E uma mulher Às vezes até com 45 Com 50 Também Então reposição hormonal Tratamentos médicos Porque Interessa que a pessoa Seja íntegra Na sua Na sua idade Na sua maturidade Ela tem que ter Todos os aspectos Da sua personalidade Detendidos O intelectual O físico O sexual O trabalho O lazer Então é importante Que as pessoas Com a idade Busquem Ser integrais No desenvolvimento Como ser humano E aí essa questão E o cabelo branco Também Bem pensado Essa coisa do cabelo branco Eu acho até que está Muito em moda A gente vê Muitos jovens Mais aderindo Ao cabelo branco A gente vê Às vezes muitas mulheres Agora já Deixando o cabelo Ficar branco Eu acho que O segredo é Branco com estilo Eu acho que Uma coisa assim A gente está falando O André não tem o mesmo Corte seu Mas ele está ali Com o cabelinho Eu sou um pouco Mais conservador Ele é mais velho que eu Ele é dois anos Mais velho que eu Nessa fase Essa quantidade de anos Faz a maior diferença Tem uma importância De dois anos Mais velho Dois anos Mais novo Eu não tenho Essa ousadia Do Luiz Do estilo Diferenciado De cabelo Eu sou mais conservador Mas é isso É se sentir bem Naquilo Eu não me sentiria bem Se fizesse Um corte Desse tipo Então isso É muito pessoal De cada um Eu acho que cada um Deva realmente Usar e fazer Aquilo que se sinta bem Eu acho Eu acho que é bacana E queria ouvir a opinião De um jovem Que é a respeito disso Porque é muito bacana A gente ver Uma pessoa Um idoso Que se cuida Que busca ter estilo Essa coisa toda Agora também é ridículo Quando a gente vê Um idoso assim Que quer parecer Menininho ou menininha Aí perde todo O sentido da coisa É a integridade Qual é a tua opinião? Eu vejo Uma beleza Eu vejo Jovens senhores 60, 70 anos de idade Cultivando seus cabelos brancos Dando valor A esses cabelos brancos Agregando A experiência dele Na verdade O grande trunfo Dessa idade E não depositando Nas suas incapacidades Nas suas dificuldades Algo que possa Soar como Um prejudicial Na visão do outro Então eu acho Muito bacana Eu acho muito bonito Trabalho com idosos Então eu vejo De tudo na verdade Eu vejo pessoas Que se cuidam Eu vejo pessoas Que não se cuidam E é impressionante Como o reflexo Das pessoas Que buscam Se cuidar Na parte estética Na parte alimentar Do exercício Como a A própria família Como a interação Dessa pessoa É diferenciada Então eu acho muito legal E com certeza Quando chegar Na cidade Eu vou estar com cabelo Também aí Agora seria uma coisa Que eu queria acrescentar Também Eu sei que a gente Tem pouco tempo Sem querer exagerar Tem uma coisa Que me incomoda Como idoso E como um homem Experiente Vivido E etc Que é a incapacidade Que a gente tem De muitas vezes Guardar a própria experiência Para permitir Que aqueles Que a gente gosta Principalmente Filhos Netos E etc Cometam erros Que a gente Já cometeu Essa é a coisa Que mais me incomoda Porque muitas vezes Você quer interferir Para evitar Que um filho Uma filha Um neto Uma neta Passe por uma situação Que você já viveu E sabe Que não vai funcionar Que não vai dar certo E a experiência Nos leva a calar Então pra mim Isso é A maior dificuldade É ver uma coisa Acontecendo Que você já viveu E não pode impedir Que o jovem faça Mas isso faz parte Da vida também Para não ter Essa própria experiência Tá certo Eu já preciso ir Para o nosso intervalo É o nosso último intervalo E a gente vai voltar Para as considerações finais Mas eu queria lhe dizer Doutor Gever Que eu acho que Talvez isso seja Uma das questões Mais difíceis mesmo Da gente lidar Porque a nossa tendência natural É buscar proteger Esquecendo que com o erro Também se aprende E eu muitas vezes digo Que experiência pode ser A pior coisa da vida De uma pessoa Porque o fato De eu ter vivido Uma experiência E ela ter sido negativa Por exemplo Você viver Essa mesma experiência Você passar pelo mesmo fato Não significa Que você vai ter O mesmo resultado Por isso a experiência Você pode ter Um resultado diferente Porque outra pessoa Outro momento Outras variáveis Pode ser tudo diferente Isso vale para o bom E para o mal Para a coisa boa E para a coisa ruim Então Eu acho que é um desafio E é uma boa lembrança De ficar aqui Para todos nós idosos De conseguirmos deixar Que os jovens Que os outros Inclusive os outros idosos Exatamente Vivam as suas experiências Sem medo de ser feliz Intervalo Volto já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau